A operação teve início na manhã de hoje no centro da cidade 161 policiais militares, 14 viaturas, além da cavalaria e toda uma estrutura devem dar suporte à segurança da população terezinense durante o período de Natal e Ano Novo Esse planejamento foi para a capital interior, para a gente dar essa tranquilidade que as famílias precisam, querem e pedem para o final de ano, o final de ano, Natal e Ano Novo Além da segurança feita pelos policiais militares, tanto no centro de Teresina como nos bairros a população deve ficar atenta a toda e qualquer movimentação estranha e em caso de suspeita, basta entrar em contato com a polícia militar através do 190 Durante a operação, a população que chegava ao centro já transparecia tranquilidade Muito bom para os pais de família, para as mães que estão fazendo compra é a questão da segurança, fica mais para a gente, a segurança fica mais A gente mais segura? Com certeza Dá para fazer as compras tranquilas? Dá É muito importante porque nós ficamos vulneráveis, né? É um período que a gente está recebendo nosso décimo terceiro, né? Alguma coisa, alguma hora extra e com isso as quadrilhas se organizam também, né? Isso é ótimo, viu? Porque está demais Ninguém pode andar na rua de jeito nenhum, porque eles estão assaltando, tomando Então isso é ótimo, isso é bom demais Uma das grandes novidades apresentadas durante a operação são esses equipamentos ultramodernos Materiais de controle de tumultos e conflitos usados pela polícia como arma não letal Geralmente quando existe algum problema na casa de custódia ou quando existe alguma situação referente à atuação da polícia militar para que nós não possamos usar arma letal aí a gente usa esse equipamento de forma a não ofender tanto a sociedade como um todo A operação Natal e Ano Novo não ficará somente no centro da cidade Todos os bairros da capital são agraciados com a presença em massa da polícia militar Essa operação é feita todo ano, ela tem dois objetivos principais O primeiro, fazer a segurança do cidadão quando ele for retirar dinheiro para as compras e receber pagamentos, principalmente nos grupos vulneráveis que são as mulheres e as pessoas idosas O segundo objetivo é fazer a segurança do cidadão quando ele estiver fazendo as compras Nós estamos fazendo um policiamento que vai do dia de hoje até o dia primeiro às oito horas do dia primeiro e ele vai ser feito principalmente aqui no centro da cidade vai ser feito nas zonas comerciais da zona leste, na zona sudeste e também nas principais avenidas dos outros bairros, das outras áreas Então com esse foco E aí E aí E aí